Atenção pra essa cena lamentável. Uma mulher o xinga e acaba ofendendo a atendente de uma rede de lanchonetes. Deixa no ar, vamos acompanhar. E depois acelera e vai embora. Olha essa imagem triste e revoltante que nós estamos colocando na tela aqui do nosso programa. Quem tá comigo no local é o meu amigo Paulo Vitor. É o tatuzinho, é isso? É o Paulo Vitor Tatuzinho, é, ah, tô vendo aí. Eu conheço meu eleitorado, conheço meu eleitorado. Olha aí o Paulo Vitor Tatuzinho, ah, cadê ele? Abre aqui isso, obrigado. Paulo Vitor Tatuzinho, o que que realmente aconteceu nesse drive-thru aí, meu irmão? Bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Oi, Marcão, bom dia pra você, meu amigo. A todos assistindo o Primeiro Impact no Brasil inteiro. Esse drive-thru aqui, Marcão, você conhece muito bem, quando você morava aqui em Brasília, ele fica aqui na Asa Norte, né, que é um bairro da área central de Brasília, da região do plano piloto. E essa história que acabou chocando, né, principalmente quem estava na fila, né, dos carros aqui do drive-thru, dessa rede de fast food bem famosa no Brasil e no mundo todo. Essa mulher, que seria cliente, né, ela estava com o carro dela, estava, queria receber o atendimento pra comprar um hambúrguer e depois deixar o espaço. Mas só que aí, do nada, uma outra testemunha que estava gravando com o celular, notou que essa mulher estava bem nervosa. Ela começou a xingar a atendente com palavras de baixo calão, chamando ela de analfabeta, chamando ela de lixo e de outros palavrões, que nem é bom dizer aqui, porque são tantas palavras que deixaram essa atendente bastante triste. Ela começou a chorar. Agora, o pior de tudo é que essa mulher, que estava xingando a atendente, Markel, a gente descobriu, a gente conseguiu apurar, ela é uma pensionista da Marinha do Brasil e uma auditora do Instituto Brasília Ambiental, que é um órgão aqui ligado ao governo do Distrito Federal e com um salário bem alto. Ela acabou proferindo essas palavras, chamando de cavala, chamando de analfabeta, de lixo e de outras coisas a mais. Uma testemunha que estava logo atrás, disse que seria a próxima a ser atendida, acabou dizendo que a atendente ficou tão assim, entristecida, que ela acabou indo para o canto, eram os primeiros dias de trabalho, acabou chorando bastante, voltou novamente, e mesmo assim, essa mulher que acabou humilhando a atendente, ela voltou a proferir palavras de baixo calão. Tudo isso, Marcão, porque, segundo a mulher que acabou xingando a atendente, disse que a atendente não sabia informar quais os ingredientes corretos tinha naquele hambúrguer e, principalmente, nos molhos daquele hambúrguer. Esse caso aconteceu na terça-feira, era às 23 horas, nós tentamos entrar em contato com essa mulher que acabou xingando e humilhando a atendente aqui dessa rede de fast food, não conseguimos contato e também tentamos entrar em contato com a rede, né? Para tentar entender o que aconteceu naquela noite, também não conseguimos contato. Mas está aí, encontra imagens no Argumentos, esse vídeo, mais um vídeo de em pleno século XXI, pessoas humilhando outras pessoas, tudo isso por conta de que essa mulher disse que perguntou para a atendente quais seriam os ingredientes e a atendente não soube falar quais os ingredientes corretos tinha nesse hambúrguer, Marcão. Tomara que com essas imagens aí, Tatuzinho...